Como desativar o Bluetooth no smartphone iPhone 8? Você seleciona a opção ajustes, depois seleciona a opção Bluetooth, pode ver o Bluetooth está ativado, aí você desativa esta opção. Agora eu desativei o Bluetooth nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.